O currículo é a porta de entrada para qualquer processo seletivo e pode ser decisivo para ingressar no mercado de trabalho. Além disso, o desempenho comportamental durante uma entrevista de emprego também conta para garantir a tão sonhada vaga. E para falarmos mais sobre isso, recebemos aqui no estúdio Luisa Fischer, psicóloga especializada em gestão de recursos humanos da Estagiária de Porto Alegre. Também conosco, Renata Gastal Vieira, empresária e diretora da Estagiária. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, meninas. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Bom, como a gente comentou, o currículo é a porta de entrada para poder conseguir uma entrevista de emprego, uma entrevista de estágio. Então, Luisa, a gente começa justamente querendo saber sobre uma parte dele, que são os dados pessoais. O que é necessário colocar sobre a pessoa no currículo? É muito importante a pessoa colocar o maior número de dados possível. Então, assim, o nome completo é importante, né? Todo nome, colocar endereço. É bem importante a gente saber a cidade que a pessoa mora, né? A localização. Colocar dados de telefone, e-mail. Por incrível que pareça, às vezes as pessoas esquecem de botar o telefone ou o e-mail, que é a principal porta, o meio de contato que a gente pode ter, né? Então, é bem importante deixar o nome completo, dados de telefone, e-mail, até, de repente, alguma coisa de redes sociais já no título, né? Isso também é válido, quer dizer, a pessoa colocar a sua página no Facebook, por exemplo. Até porque é muito provável que a pessoa vá procurar no Facebook também o nome dela, né? Isso acontece bastante, né, Rodrigo? Faz parte do processo, né, da pesquisa, assim, dos recrutadores. Então, é legal, sim, colocar as redes sociais, né? Então, assim, o maior número de dados, de dados pessoais mesmo, completinho, no início, é a melhor forma de iniciar o currículo. E, Renata, como definir o objetivo no currículo? É importante colocar isso também, né? Ser sucinto, é importante nesse momento? É, ser sucinto é sempre importante, né? A gente sabe que o currículo, o recrutador, ele recebe, em média, 40, 50 currículos para a mesma vaga. Então, é, sim, importante ser sucinto. Claro que o objetivo também é algo que o recrutador precisa saber. Inclusive, esse currículo, ele passa adiante, né? Ele passa do recrutador e tem, então, esse caminho até o gestor da vaga e a pessoa que vai, de fato, receber esse candidato e esse futuro empregado, colaborador. Então, o objetivo, ele deve ser claro, deve ser bem direcionado àquilo que o candidato quer, né? Na sua carreira. Então, ele não precisa ser necessariamente específico em relação àquela vaga, mas a gente precisa, assim, ter uma ideia do que aquele candidato está buscando em relação à carreira dele nesse momento. É importante colocar isso, então, porque tem muita gente, às vezes, tem dúvida, né? Se é necessário, às vezes, com esse objetivo de ser sucinto no currículo, não colocar a mesma coisa com as habilidades, né? As qualificações da pessoa. Ah, sei trabalhar em equipe, esse tipo de coisa também, Luísa. É válido colocar? É válido, sim, né? Obviamente, algumas dessas questões mais comportamentais, a gente acaba vendo realmente na entrevista, né? Então, claro, a pessoa pode colocar essa porta de entrada, colocar algumas características que ela acredita que tenha, né? Mas na hora da entrevista é que a gente realmente percebe essas questões, né? Ah, iniciativa, proatividade, facilidade em comunicação. Essas coisas a pessoa pode colocar, né? Mas, na verdade, na hora da entrevista é que a gente vai percebendo, de fato, se ela tem essas características. E, Renata, cursos, especializações, tem que estar ligados à vaga que a pessoa quer? Ou é importante colocar isso também no currículo? Olha, hoje em dia a gente percebe que cada vez mais as empresas estão se atendo ao quanto a pessoa estuda, né? Não necessariamente tem que ter uma relação com a vaga que ela está buscando. Mas, sim, de novo, né? A questão de ser sucinto, a gente tem que achar o equilíbrio. Claro que o currículo, ele não pode ter cinco páginas, mas a gente precisa, sim, saber em profundidade quem é aquele candidato e o que ele estudou, o que ele está buscando. Então, sim, é válido, não necessariamente ligado à vaga, mas, sim, saber tudo o que aquele candidato investiu academicamente e fora daquele ambiente também acadêmico. E, Renata, em relação à foto, muita gente também tem dúvidas sobre isso. Coloca ou não coloca? A gente estava, inclusive, conversando, né? Isso varia bastante, tá? É bem importante que o candidato conheça a empresa que ele está buscando. Então, muitas vezes, a foto, ela é... Ela facilita um pouco o trabalho do recrutador, né? Inclusive, a Luísa comentou que a gente tem que cuidar para não confundir aparência com beleza, né? A gente, sim, busca uma boa aparência no candidato, mas em função do cuidado, do quanto ele também se preparou para estar ali naquele momento e a foto é a mesma coisa. Mas depende também muito da vaga que ele está se candidatando. Quer dizer, por exemplo, se é um ator ou uma atriz. Até para saber se a pessoa aparenta, o biotipo, enfim, necessário, aí vai ser necessário. Exatamente. Na maioria das vagas, isso não é algo necessário, né? Depende muito do candidato, mas vale a dica que, se for colocar a foto, cuidar para não colocar aquele selfie na festa, que não fica legal, né? E quanto à formação acadêmica, então? Como é que funciona isso? Tem que colocar instituição, ano que se formou, como é que é isso dentro do currículo? Isso é bem importante, né? Acho que é uma pergunta essencial. Tem pessoas que formam currículo, e aí a gente vê, assim, por exemplo, estudei na Unicinos, né? Me formei em comunicação. Mas não coloca que ano. Então, eu não tenho noção, né? Se a pessoa se formou há pouco tempo ou é uma formação de 10 anos atrás. Então, é essencial a questão do ano, é essencial a questão da instituição e os cursos, né? Como a Renata falou, assim, é importante que tenha, assim, os cursos. Lógico, né, gente? A pessoa fez 5, 6 graduações. Obviamente que a gente vai colocar as mais importantes, né? As mais relevantes. Mas, sim, é importante ter todos esses dados de ano, instituição, curso. Se a pessoa fez um intercâmbio, por exemplo, isso também conta. Com certeza. Lógico, novamente, dependendo da vaga, isso não vai ter tanta importância. Mas é sempre importante saber essa questão de intercâmbio, né? A pessoa teve um ano, dois anos de experiência fora do país. É muito bom, né? Em muitas vagas, isso é muito importante. Ou se a pessoa faz algum tipo de trabalho voluntário. Com certeza. Também é válido. Muito válido, muito válido. Principalmente, gente, tem gente que não tem nenhuma experiência, por exemplo, né? Não tive experiência de trabalho formal. Ah, mas eu auxilio alguma instituição, alguma ONG, eu faço algum trabalho voluntário. Nossa, é realmente essencial, porque isso já mostra várias características da pessoa, né? Então, trabalho voluntário, qualquer tipo de experiência é válido no currículo. Tem gente que fala, né, na hora da entrevista, ah, eu tive experiência X, mas não foi nada formal, não foi, nós assinaram carteira, ok, foi com meu pai, tranquilo, então nos explica sobre essa experiência, né? É importante a gente saber qualquer tipo de experiência que a pessoa teve, principalmente essa pessoa mais jovem no mercado de trabalho. Pois é, esse é o primeiro emprego da pessoa, como ela vai conseguir colocar no currículo alguma coisa, né, que ela tenha feito para que chame a atenção, né? Como fazer isso, então? É colocar realmente essas experiências que teve, ou se não teve experiência, o que colocar, então, no currículo? Assim, se teve alguma experiência, né, de ajudar o pai no mercado, né, é algo que trabalhei com meu pai, né, auxiliei, é algum tipo de experiência, sim, né, então, sim, coloque, né, essa pessoa que está iniciando a carreira, mas se realmente não teve nenhuma experiência, é importante colocar, daqui a pouco fez algum técnico, fez algum cursinho de especialização, algum curso de informática, qualquer tipo de curso que a pessoa tenha buscado, legal também colocar. Se ainda não é, né, o caso, se a pessoa realmente não fez nenhum curso, não teve nenhuma experiência, colocar todos os dados pessoais, demonstrar o interesse na empresa, né, demonstrar que se preparou, assim, que gostaria daquela vaga naquela empresa, então, assim, o máximo de interesse que a pessoa demonstra no currículo é o que vai fazer ela ser um diferencial, é o que vai fazer a gente cuidar daquele currículo de uma forma, olhar para ele com uma questão mais importante, né, tem alguma coisa ali, por mais que a pessoa não tenha experiência, ela está demonstrando interesse, demonstrando vontade de aprender e de trabalhar. A gente falou muito dessa questão aí do limite, né, das páginas para ser sucinto, enfim, mas a gente pode estabelecer um limite máximo para o número de páginas realmente, por exemplo, ah, o ideal permanecer em uma ou até cinco páginas e daí acaba excluindo aí o que não for tão importante ou as experiências mais antigas, enfim, o que levar em consideração na hora de montar esse currículo, até porque o recrutador ele tenha vontade de olhar esse currículo realmente e lê-lo, né? É, na realidade a gente brinca, né, que os primeiros cinco segundos do currículo eles vão determinar se a gente vai seguir lendo ou não, né, então aquele cabeçalho, o cuidado com o material, é muito importante a questão do português, né, claro, se o currículo for em inglês ou em outra língua também, mas a ortografia, a gente recebe muito currículo com erro e isso demonstra uma certa falta de cuidado do candidato em relação àquela vaga, àquele momento. Em relação ao tamanho do currículo, a gente costuma dizer que em duas páginas é possível colocar a maioria das experiências e daquilo que é importante. E nada de letra colorida também? Isso também é uma coisa que depende, né, se a gente está falando de uma vaga de comunicação, por exemplo, provavelmente o currículo vai vir colorido, um currículo de design, alguma coisa assim. Pode ser um vídeo currículo, talvez, né? Um currículo criatório, pode ser. Pode chamar atenção mesmo. Para algumas vagas, inclusive, isso é um requisito, né, então, claro, a pessoa tem que ter a sua versão um pouco mais básica, porque ela também vai modificar o currículo de acordo com aquilo que ela está buscando, mas hoje não tem esse tipo de rigidez, né? Cada empresa tem o seu formato, inclusive, as próprias empresas, quando a gente entra, de repente, no site, ou conhece um pouco mais, a gente já entende se é ou não passível de colocar uma letra colorida, né? Mas, basicamente, é isso. Um currículo de cinco páginas, ele provavelmente não vai ser lido até o final. E aquela questão básica também, pretensão salarial, é válido colocar no currículo, é melhor não colocar? Então, isso também é uma questão... Depende também da vaga. Depende bastante. Assim, a minha orientação em relação a isso é tomar cuidado para que isso não seja algo que limita aquele candidato, especialmente o que está entrando no mercado de trabalho. Claro que é importante a pessoa ser bastante sincera em relação ao que é possível, o que ela pretende, mas entrando no mercado, a gente sabe que essa questão da pretensão, ela pode, muitas vezes, barrar o candidato de continuar naquela entrevista. Então, de repente, deixa esse assunto para o momento pessoal, para a conversa com a recrutadora, que provavelmente, inclusive, vai trazer esse dado quando for falar da vaga, né? Acho que uma coisa bem válida em relação a isso é que, por exemplo, a pessoa coloca uma pretensão que, daqui a pouco, o recrutador vai ter que excluir ela, porque a pretensão está muito acima do que a empresa pretende pagar. E, daqui a pouco, na hora da entrevista, a pessoa descobre que a empresa, o salário, daqui a pouco, não bate com a pretensão, né? Mas a empresa oferece diversos benefícios que a pessoa adoraria, né? Não se importaria receber vários benefícios e um salário um pouco menor do que a pretensão. Então, acho que a questão de botar o salário no currículo pode acontecer isso, né? De ser excluído, de iniciar um processo que, daqui a pouco, você poderia ir super bem e poderia descobrir que a empresa tem outras coisas mais importantes até do que apenas o salário. Bom, Luísa, e depois de falar sobre a elaboração do currículo, a gente fala sobre esse segundo passo, né, Rodrigo? Que é, então, a entrevista de estágio ou o emprego. O que é inaceitável falar nesse momento? Primeiro lugar, a pessoa ser verdadeira e espontânea. Sim, deve. Às vezes, claro que a questão da entrevista deixa a pessoa nervosa, né? A gente acaba não conseguindo demonstrar, assim, quem a gente realmente é, né? A gente fica nervoso. Mas, assim, gente, a questão, por exemplo, celular, né? Sim, é uma questão de respeito, de cuidado com aquele momento, né? Eu estou interessada na vaga, eu estou interessada naquele momento da entrevista, então eu não vou ficar mexendo no meu celular, eu vou cuidar para o meu celular estar no silencioso. Não vai tirar uma selfie com o teu... Não vou. Ou no dia de hoje é bem capaz, né? É, bem capaz de fazer. Mas a gente ainda não chegou lá, tá? Sim. Um outro cuidado, gente, que parece bobagem, mas ficar mexendo no relógio, né? Ficar olhando para o relógio, às vezes, numa entrevista coletiva, demonstra, né? Uma impaciência, uma intolerância, tá realmente querendo esse momento, querendo essa vaga, então se coloque realmente para aquilo naquele momento. Tem gente que fica muito retraída, mas tem gente que fica muito solta e acaba até falando palavrão, falando gíria, também é melhor evitar, né? É melhor evitar. Na verdade, né, gente, a entrevista, como é um momento de tensão, né, de nervosismo, pode fazer com que a gente fale demais ou se retraia, né? Mas, mesmo falando demais, é, obviamente, que a gente tem que cuidar essa questão de muitas gírias ou palavrões, né? Nem imagino chegar nesse ponto, mas, se chegou nesse ponto, obviamente que o recrutador vai prestar atenção nisso, porque a entrevista, ela é uma porta de entrada para esse emprego, para esse estágio. Então, o que tu demonstrou na entrevista é o que a gente imagina que tu vai demonstrar também no teu dia a dia, no teu trabalho. E não adianta, acaba refletindo mesmo, né? Com certeza. A pessoa que ela se mostra ali na entrevista de emprego, de estágio, né, Rodrigo? Sim. A gente, às vezes, faz uns processos seletivos, a gente participa, né, E pode observar bem isso, né? E a gente observa que realmente aquilo acaba se concretizando mesmo, né? Mas uma questão que muita gente fica se perguntando, né? A aparência realmente conta, né? Na hora, por exemplo, Olha, eu diria que nesse caso sim, né? Porque a pessoa, ela teve a chance de se preparar para aquele momento. Então, primeiro, a questão da pontualidade, né? Essa é a impressão que de fato fica. A pessoa vai estar ali no horário, ela vai estar preocupada com aquele momento, né? Também é a hora do recrutador, né? É uma pessoa que também está ali se dispondo a esperar o candidato e poder, então, proporcionar aquela porta de entrada. Em relação à aparência, é o que a gente já falou, né? A questão do cuidado, cuidar para não confundir. A pessoa não está indo para a festa, é um momento formal. Inclusive, hoje, no público jovem, a gente tem se deparado muito com essa dificuldade dos estudantes, às vezes, de entender como se arrumar para uma entrevista de emprego, né? Usar roupas adequadas, não usar muito decote, não mostrar demais as pernas, né? Coisas nesse sentido. E bem apresentado e se sentindo bem. Eu acho que essa é a principal dica, assim, para quem passou, então, dessa etapa do currículo e está a caminho, então, de uma entrevista de emprego, de estágio, o que for. E a própria postura também, né? Do entrevistado, né? Na hora ali, tem que sentar direito, né? Sim, não adianta estar bem vestido, mas ali não saber se portar na cadeira, ficar meio largado, enfim. Isso conta também, então, né? Exato. Com certeza. Eu acho que o que a Renata falou é muito importante, essa questão do se sentir bem, né? Existe um equilíbrio. Eu tenho que mostrar quem eu sou. Eu não vou me vestir de uma forma que eu nunca me vestiria na vida, porque não é isso que eu vou fazer no meu dia a dia do trabalho, né? Então, eu chego lá com o vestido super arrumada e no meu dia a dia eu uso calça jeans e tênis, né? Não, eu tenho que mostrar quem eu sou, mas com cuidado, né? Eu estou arrumada, mas do meu jeito, né? Com o meu estilo. E a postura diz muito, né, gente? O corpo fala, né? E sim, eu me colocar debruçado ou jogado na cadeira... Cruzar os braços. Exato. Demonstram... Cada comportamento, cada jeito que o corpo se coloca está falando um pouquinho para o recrutador. Renata, pode acontecer também no recrutador solicitar o candidato sobre as experiências anteriores dele, né? Como é que ele tem que tomar cuidado também para não acabar falando mal aí desse antigo emprego, do antigo chefe? É, isso é bem importante, né? A gente comenta que, de novo, esse equilíbrio entre a espontaneidade e o cuidado com as empresas que o candidato já passou, né? Então, bom, se a experiência foi negativa, poder trazer isso de uma maneira respeitosa, poder colocar o seu lado, né, naquela história, porque toda história, ela tem dois lados, né? Então, não traz benefício nenhum para aquele momento de entrevista a gente saber que o chefe era inadequado ou qualquer coisa nesse sentido, né? Aquilo foi uma experiência do candidato, aquilo é válido, aquilo vai ser levado em consideração também nas próximas experiências e ele tem que conseguir transformar isso numa situação de aprendizado. Eu acho que esse é o principal... É o principal ponto, assim, né? Se foi ruim, que aprendizado eu tirei daquilo, né? Então, acho que é isso que eu diria para quem está se preparando, então, para esse momento. E na hora da entrevista, Luísa, o quanto conta a pessoa ter pesquisado a respeito da empresa que vai fazer estágio, vai tentar um emprego? Quanto conta isso na hora da entrevista para o entrevistador ali saber que a pessoa, bom, sabe onde ela está, né? Muito. Conta muito. Faz muita diferença, né? A gente que já passou tanto por tantas entrevistas, tanto coletivas, quanto individuais, no momento que a pessoa chega dizendo, eu entrei no site de vocês, eu vi lá os princípios de vocês, os valores, a missão, eu vejo que vocês prestam tais e tais serviços, eu gosto dessa área, faz toda a diferença, porque realmente mostra o interesse, gente, né? Demonstra o interesse que a pessoa teve naquela vaga. E também é o mínimo, né? Essa pessoa está se candidatando, se propondo aí numa entrevista de emprego de estágio, é o mínimo que ela tem que fazer saber que empresa é essa. Eu quero realmente entrar nessa empresa, ter essa experiência. Sabe que isso é muito importante, porque a hora da entrevista é o recrutador está selecionando a pessoa que está mais de acordo com o perfil daquela vaga, daquela empresa, mas o candidato também é importante ter essa crítica, né? O candidato tem que saber, eu quero essa empresa, é isso que eu quero, eu quero uma experiência nesse local, que presta esses serviços, que trabalha dessa forma. É muito importante a gente perceber que o candidato também busca, né? Não é qualquer emprego, qualquer vaga, né? Acontece às vezes da pessoa se candidatar em 50 vagas ao mesmo tempo. Ok, às vezes a pessoa está nessa confusão de não saber para onde vai, mas é importante, assim, ter um mínimo de crítica, né? Entrar no site de algumas empresas que têm interesse, visualizar um pouquinho de como ela funciona, e aí sim selecionar. Eu gostaria muito de trabalhar nessa empresa em tal área, isso faz bastante diferença na hora da entrevista. E Renata, qual é o perigo na hora da entrevista de contar uma mentira? De falar uma coisa que não tem, uma experiência que não tenha? Qual é o perigo disso? Ou a questão dos idiomas, né? Que isso é muito comum para o inglês. Eu ia justamente trazer. Essa é a mentira mais comum, né? As pessoas, elas entendem que isso dá uma vantagem para elas no momento da entrevista, mas isso é uma mentira que de fato tem perna curta, assim, né? Se a pessoa vai utilizar algum idioma, alguma característica, inclusive comportamental ou até uma habilidade, é importante que ela seja coerente, que ela seja sincera, porque sendo um estágio, por exemplo, a empresa geralmente tem tempo ali e disposição para ensinar e sendo uma posição efetiva, se aquilo está sendo requisitado para a vaga, não vai adiantar o candidato mentir na hora da entrevista, né? Ele vai seguir adiante para uma próxima etapa, quando não houver uma testagem, porque muitas vezes as empresas solicitam, inclusive, uma comprovação, mas vai se desmistificar no momento que a pessoa precisar utilizar aquela característica. Então, não mintam no currículo, não mintam na entrevista. Tem que ser bastante honesto mesmo nesse momento, não tem gente, né? E honestidade é uma qualidade, né? Com certeza. A gente comentou antes da questão salarial, vocês falaram, bom, deixa esse momento para o momento da entrevista realmente. E qual o melhor momento, então, para falar sobre isso? No final, talvez? O que vocês indicam? Vou eu? Assim, na realidade, o ideal, assim, a nossa orientação é deixar isso para os momentos mais finais, né? Então, numa entrevista coletiva, por exemplo, claro que isso também tem que ser um cuidado dos recrutadores, né? Deixar claro os dados da entrevista, da vaga, né? O quanto antes. Saber o momento certo, claro que às vezes são questões sigilosas que a própria empresa exige, né? Que seja sigiloso. Mas é importante, assim, deixar, assim, ter dúvidas primeiro sobre a vaga para depois ter dúvidas sobre o salário, né? Isso demonstra que a pessoa... Como se isso não fosse o interesse inicial principal. Inicial, isso. Claro, gente, que a gente sabe que... Que as pessoas buscam, né? Mas é importante, assim, mostrar que tu tem mais interesse em entender mais sobre a vaga, sobre as atividades daquela vaga, daquele cargo e depois sim compreender qual é o salário, né? Deixar esse momento adequado. A entrevista vai proporcionar isso também. Inclusive, para saber se o salário está de acordo com o que a empresa está oferecendo. Então, não adianta começar falando pelo salário se eu não sei o que a empresa está pedindo para eu fazer, né? Então, é importante que fique realmente mais para o final. Bom, são dicas muito válidas, né, Rodrigo? Para qualquer pessoa, com certeza. E a gente tem os contatos, então, da Estagiar para quem quiser também se candidatar e a um recrutamento, né? Fazer um cadastro. Fazer um cadastro, que inclusive sai em formato de currículo, né? Luísa, já sai na hora assim com vocês? Isso. No momento que a pessoa entra no nosso site, ela coloca todos os dados e lá já é um formato de dizer o que a gente precisa, né? Porque lá tem os dados para serem preenchidos. No momento que a pessoa preenche, né, e pode se cadastrar nas vagas, né? Quero essa vaga, tenho interesse nessa vaga, tem todas as vagas lá no site. E aí as nossas recrutadoras, a nossa equipe toda, visualiza aquilo num formato de currículo, aquele cadastro fica um currículo já no formato ideal. Bacana, vamos dar o endereço, então? Então, o site é estagiar-rs.com.br ou telefone 3213-0000. Isso aí. Bom, meninas, muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações. Bom trabalho. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.